Caralho, mano, tá calor demais, parça Pode pá? Menina, nós atracou no baile de favela Biel D.N. tá mandando pra ela Com a bunda fazer a festa Com a bunda fazer a festa Com a bunda fazer a festa Eu vou roçar, eu vou roçar, eu vou roçar A pican, 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 pican Nela eu vou roçar, eu vou roçar, eu vou roçar A picanela eu vou roçar, eu vou roçar Eu vou roçar a picanela, nela, nela Só na bunda dela, nela, nela Só na bunda dela eu vou rospo, 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 rospo A picanela eu vou roçar, eu vou roçar A picanela, nela, nela Só na bunda dela, nela, nela, só na bunda dela Menina, nós atracou no baile de favela E é o DN, tá mandando pra ela Com a bunda fazer a festa Com a bunda fazer a festa Eu vou roçar, eu vou roçar, eu vou roçar A picanha, 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 picanha Nela eu vou roçar, eu vou roçar A picanela, eu vou roçar, eu vou roçar A picanela, nela, nela Só na bunda dela, nela, nela Só na bunda dela eu vou russa, 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 russa A pica nela eu vou russa, eu vou russa A pica nela, nela, nela Só na bunda dela, nela, nela Só na bunda dela E aí, Binho DJ Cê é louco, hein, cachorreira Desse jeito as mina vão gozar da nona e cachorro Não dou de entender Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado